Tem moradores aqui da nossa região que ainda não receberam a fatura de energia elétrica. A gente procurou a Celeste para entender o atraso. O Alexandre Menonça vai explicar por quê. Quer dizer, então, que tem terceirizado em greve, Alexandre? Exatamente, Polito. Esse foi o problema. E a Celeste, claro, admite esse problema. Os funcionários daquela empresa que faz a leitura dos medidores de energia elétrica entraram numa greve e, claro, isso acabou afetando na operacionalização da empresa. E essas faturas foram entregues atrasadas, ainda não chegaram. Só que o que a Celeste está orientando agora? Que as pessoas possam baixar, por exemplo, no seu celular, o aplicativo da Celeste para conseguir fazer o pagamento por ali. Então, as pessoas estão sendo orientadas a baixarem esse aplicativo no App Store ou então no Google Play. Ou você pode ainda, numa terceira opção, entrar no site da agência, né? Da celeste.com.br. Ali dentro você vai, no site, colocar sua matrícula e pode conseguir, então, efetuar o pagamento da sua fatura de uma forma mais rápida, mais prática também, mais segura. Agora, isso tem um outro problema. Quando isso acontece, existe esse problema na leitura ali, no caso agora, por causa ocasionado por essa greve. Na verdade, a leitura agora é feita com base nos últimos 12 meses, quer dizer, o consumo, né? Aquilo que você vai pagar agora. Só que, claro, durante esses últimos 12 meses pode haver uma diferença muito grande e as pessoas podem pagar um pouco mais caro. Só que a Celeste diz que não é preciso se preocupar porque essa diferença vai voltar depois numa outra fatura, na próxima fatura, como um crédito para você. Então, o consumidor não precisa se preocupar. Basta, então, ou no site da Celeste ou baixar esses aplicativos da Celeste no celular para você efetuar esse pagamento. Mas ninguém vai sair pagando mais caro, né? Pode pagar agora, mas depois vai receber o crédito de volta. Tá certo, Polito? Daqui a pouquinho eu tenho outras informações e a gente volta ao vivo aqui com vocês. Até aí.